Foram poucas horas de liberdade em seu retorno à Geórgia. Nesta sexta-feira, o primeiro-ministro Irakli Garibashivli anunciou a prisão do ex-presidente georgiano Mikhail Sakashvili. O terceiro-presidente da Geórgia, Mikhail Sakashvili, foi preso hoje e enviado para a cadeia. Nossos aplicadores da lei realizaram a prisão de Sakashvili no mais alto nível. Segundo o chefe de governo, as forças de segurança monitoraram o deslocamento do ex-presidente a partir da Ucrânia e decidiram realizar uma operação policial no local e no momento em que havia menos obstáculos para a detenção. Sakashvili supostamente foi enviado para a prisão de Rustavi, a cerca de 30 quilômetros da capital Tbilisi. A detenção do político pode acentuar as tensões entre os defensores da oposição e os do partido no governo sonho georgiano, cada vez mais impopular em um país acostumado com crises políticas.